Tô filmando Tamo na água Ô caramba Porcaria, você que escorrega Nossa grande celular Não é prova d'água essa bicheira Ai, caramba Cacete Cara, olha como foi d'água Pega aí Pedro Vai ver se a cachoeira Wagner, você pode Você é um vencedor Você consegue vencer Essa cachoeira enorme As forças das águas tentam te derrubar Mas você heroicamente segura nas pedras E não deixe Nem vai Porque essas águas estão reticadas Mergulha, tá desencarregado Vem aqui, botei uma foto aqui Vem, baixinho Vem, baixinho Vem, baixinho Uou 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 Vou baixinho, vou baixinho Vem, 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 baixinho Obrigado.